Me dá esse negócio que eu vou te destacar, me dá um... Vira homem, faz o que eu tô mandando. Ah, não. Poderoso. Me dá esse ação. Vira homem, faz o que eu tô mandando. Não, eu vou te mostrar como é que faz direito. É melhor não. Imagina, o que é isso? Ô, ô, Miguel. É, a poderosa vai me ajudar. Eu não vou aceitar isso. Na minha casa, poderosa. Não vou. Você acha mesmo que eu me deitaria com um homem dentro da tua casa, Miguel? Olha aqui. Eu sei muito bem respeitar quem merece respeito. Eu posso não retribuir o amor que você quer, não. Mas respeito eu sempre tive por você. O que você tá fazendo? Chega. Pra mim deu. Eu tô indo embora. Chega. Não, ô, que isso, poderosa. Eu me sinto até mal. Isso tudo foi culpa minha. Para, para. Não adianta tentar te explicar, não. Isso daí não é culpa tua. Ô, Hugo. Isso daí é como o Miguel me vê, como ele me enxerga. Deixa a gente só assim, vai. Depois a gente conversa. Já entendi que você não tem culpa de nada. Então ele não tem culpa, não. Não tem culpa, não. Quem tem culpa sou eu, né? Por ser do jeito que eu sou. Gente, calma. Isso tudo foi mal entendido. Já te falei, faz o que eu te pedi. Vai. Depois a gente conversa. Não faz isso, poderosa. Vamos conversar. Deixa, Miguel. Para. Me desculpa. Eu não vou deixar você. Eu errei. Eu te peço desculpas. Eu sou de... Eu sou de pedra. Eu sou de ciúmes. Ciúmes? Ciúmes? Mas uma mulher que não te quer? Eu não te amo. Miguel, não te amo. Tá gritando por quê? Hã? Pra se convencer disso? É? É pra isso? É? O que que você fez isso? Mas tem um segundo aqui dentro da tua casa. A coisa que vai fazer você sair dessa casa é esse amor que você sente por mim aí. Porque se você não sentisse, você não teria problema nenhum de estar aqui. Ah, não? Não. Pra quê? Pra ficar sendo julgado o tempo inteiro? Não tô te julgando. Muito obrigado. Não estou te julgando. Não. Essa foi muito boa. Não me diz, Miguel. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando você me viu aqui deitada na cama com o Hugo? Hein? Eu já me desculpei. Você é igual sim. Todos os outros homens. Você viu o que você quis. Afinal de contas, né? O que uma prostituta de beira da estrada ia estar fazendo no quarto com outro homem? O que uma prostituta de beira da estrada ia estar fazendo no quarto com outro homem? O que uma prostituta de beira da estrada ia estar fazendo no quarto com outro homem? O que uma prostituta de beira da estrada ia estar fazendo no quarto com outro homem? O que uma prostituta de beira da estrada ia estar fazendo no quarto com outro homem? O que uma prostituta de beira da estrada?